Bom, essa ideia vem para que a gente possa mostrar um pouco de três grandes programas que nós temos em conexão com a educação básica. O UFSM já atua com esses programas há muito tempo e esses programas impactam de uma forma muito forte na comunidade escolar da educação básica de Santa Maria e região. São esses programas o programa de educação tutorial, o programa de iniciação à docência e o programa de residência pedagógica, PET, PIBID e residência pedagógica. A universidade, vista como uma unidade da diversidade, ela já tem esse contato com a comunidade de uma forma natural. Mas é preciso que a gente mostre realmente esse trabalho, dialogue com a comunidade, para que a comunidade conheça esses projetos. Então é mostrar um pouco do que pode a educação superior auxiliar no processo de formação inicial e continuada de professores, mas além desse processo também interagir com as escolas e com a comunidade. Estão aqui alunos da educação básica, alunos da Universidade Federal de Santa Maria, pais, amigos, familiares, comunidade em geral, um momento muito bonito. Nós conseguimos realmente reunir na praça todo esse potencial e a partir disso então fazer e fortalecer esse diálogo cada vez mais. Nós somos do PIBID, que é o programa de bolsas de iniciação à docência, onde nós buscamos aplicar com as crianças de diversas escolas atividades lúdicas, que promovam a brincadeira na aprendizagem. Então usar as brincadeiras, os jogos, faz com que as crianças melhor aprendam e aprendam aquilo que está sendo ensinado. Então torna significativa a aprendizagem. E essa bolsa serve para isso, né? Ela nos insere no meio escolar para nós conhecermos a realidade, para nós termos aquela convivência com as crianças e também faz com que nós tornamos mais divertido a aprendizagem para elas. Nós queremos continuar muito com o projeto, porque nós vemos muita importância das brincadeiras, desse meio de aprendizagem para as crianças. E se ocorrer os cortes, que já estão ocorrendo, já está dificultando um pouco para nós, é sair das escolas, a produção de materiais, é uma coisa que preocupa muito. E aí Obrigado.